Por que você não vem? Eu vou lhe mostrar O que o sol tem Basta se soltar Mexa o quadril Numa ginga viril Vem pra cá dançar Até a noite acabar Pra fazer sol é só Ficar solto Pra fazer sol é só Ficar solto Não aguento mais fumar Não posso enxergar O gelo derreteu Você não apareceu Mas cadê o garçom Cadê o gurpom Que traga um bubom Uma pedra, duas, três Vão me soltar de ver Pra fazer sol é só Ficar solto Pra fazer sol é só Ficar solto Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto